Para enfrentar as condições precárias de trabalho no Médio Jequitinhonha, os quilombolas têm buscado novas alternativas de geração de renda. O artesanato, a culinária e o turismo mostram que é possível resistir e manter vivas as tradições da cultura negra. É o que você confere agora na última vídeo-reportagem da série sobre os territórios de quilombos no Médio Jequitinhonha. O que me fez sair foi mesmo a necessidade, a falta da condição de ficar aqui. Eu não sei até quando eu vou resistir, porque esse ano já saiu daqui umas cinco famílias, mais ou menos, mudando daqui. Resistência? Gente, resistência. O maior tempo que a gente conseguir manter um pambô do Congado, o maior tempo que a gente conseguir manter os terreiros de Umbanda em pé, isso é resistência. Negócio? 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 Tô gay, duque, longa, filambola, dê, 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 ô. Eu sou nego do Espada, Angola, negro da rua. Negócio? 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 Música Sempre, toda vez que eu trabalho aqui, quando dou cultura. Essa é milho, amaduim, manaíba, que eu pranto, né? Que a gente tratava de mandioca, mas é manaíba que a gente tratava aqui. Batata doce também a gente planta, né? É feijão andu, que a gente planta. Só para comer. Para vender não tem condições, né? Porque para poder vender a gente fica sem o alimento. Então o alimento é para poder a gente mesmo, dentro da família mesmo, se alimentar. Os filhos, os netos, né? E também posso até ajudar um parente. Se eu curar na minha mão, se eu tiver condições também, eu cedo um pouco para ele. Porque eu não vou deixar um amigo, um vizinho meu passar fome, passar necessidade. Nós temos comunidades que não tem água. Nós temos comunidades que não tem estrada, né? Então precisa-se conhecer essas comunidades, garantir território e dar condições delas viverem ali, das pessoas continuarem vivendo ali. Nós necessitamos de um amparo, principalmente acompanhamento técnico para nos orientar nesse momento. E apoio com barraginhas, cercamento de algumas nascentes para revitalização. E bora! E bora! O turismo vem agregar muito para a gente aqui, na região, porque às vezes para nós tem algumas coisas que às vezes até para a gente mesmo não tem valor. Mas de repente para o turista, o turista é aquilo que o turista vem buscar na região da gente. E primeiro, quando nós era mais... chovia bastante, nós plantava o pau da madioca. e cuia uma dioca e tirava a goma e põe no sol para secar e fazia a goma e fazia o biscoito. A mais gostosa que essa goma do armazém. O mais tradicional hoje em Itacuí é o trançado do couro, que é a coisa que vem bem antes da palha, e os instrumentos musicais. E é um instrumento que é usado na festa do lutado, como o tambor, a caixa de folia é usada nas festas de folia de reis. Eu trabalhei na roça uns 15 anos, mas eu vi que eu não aguentava e meus meninos também não queriam que eu trabalhasse na roça. E eu vendi as criações, parti o dinheiro com eles e fiquei só com a Tesselaia. Quando eu era criança, minha mãe cantava pra mim Uma canção e o bar, cantava pra eu dormir Eu coloco a goma no tacho, depois coloco a goma, coloco o salo, Depois coloco o óleo, coloco água quenta, mexe bem mexidinho, depois coloco os ovos, coloco no espermbrador, escrevo na lata, depois coloco no forno, assa e depois tira e como. Ih, que delícia! Da lavoura que a gente tira matéria-prima pra fazer, pra cumprimentar o que a lavoura não dá pra sobreviver só da lavoura. Então a gente cumprimenta com o artesanato. Não teve chuva, foi muito escassa a chuva, então nós estamos tendo dificuldade na matéria-prima, que é a palha. Essa palha que eu estou trabalhando aqui mesmo, eu consegui em outra comunidade, que me doou pra mim trabalhar. E foi com a sua mãe que a senhora aprendeu a Tesselaia? Foi com a minha mãe, com a minha avó. Quando ela saía do Tial, eu ia, ia jogando a lançadeira, ia jogando a lançadeira e não trocava o pé, porque eu não sabia que eu estava pequenininha. E quando ela chegava, estava com toda pressa pra terminar a cobertor pra vender no sábado, estava tudo montoado, aqueci tudo montoado. E ia desmanchar aquilo tudo com toda pressa, e foi assim que eu aprendi, que graças a Deus eu sou conhecida no Brasil inteiro, e por todo canto que meu menino vai, ele abre um caminho pra mim, eu levo bastante coisa, e quanto mais eu venho, mais o povo me impede. A gente ter que sair do lugar da gente, da terra da gente, nunca é bom. A gente do quilombola nasceu ali, e a vontade de eu é de permanecer naquele lugar. O desejo meu é permanecer aqui, garantir aquilo que é cultural, a nossa produção aqui. Ainda é um lugar bom de se viver, né? Que é tranquilo, todo mundo respeita todo mundo, não tem conflito. Agora não sai mais não, minha filha. Não tem jeito também não, né? Já tá... Eu posso sair sim, posso passear, mas pra morar não sai mais não. Graças a Deus, eu fui nascido e criado, foi nela, tenho de lutar nela. E vou morrer nela. Vale que vale cantar, vale que vale viver, Vale do jeito que te honha, vale eu amo você. Vale que vale cantar, vale que vale viver, Vale do jeito que te honha, vale eu amo você.